Gente do céu, agora até de noite você tá caçando coisa nos lixos. Eu tô, amor, olha isso aqui, cara. Surreal que as pessoas não vão ver. Eu vi que imaginando os porteiros olhando na câmera. Meu Deus, qualquer dia o cara da carrocinha vai dar um pau na gente. Corre, leva embora. Esse horário é o horário que o pessoal vem catar os lixos. As reciclagens, né? Corre. Gente do céu, vamos lá ver o que ela vai fazer com isso. Bem na hora que ela saiu de lá, o cara da carrocinha chegou. Ainda bem que ele não viu a gente lá, senão ele ia dar um pau na gente. Deixa eu olhar pra ver se não vem ninguém pra gente apanhar. Olha lá, ó. Vê carroca, ventulho, ó. Lá vem Maria Carroceira. Vai que você não vai vir me ajudar. Eu vou ajudar, mas, ó, caçamba. E olha quanta coisa boa. Não, não tem como não pegar, né, Nath? Vamos, Ana. Bora, bora. Já higienizamos aqui o nosso caixotinho, lixamos pra tirar aquelas ferpinhas, né, Ana? Inclusive uma farpinha, né? Ele tá no meu dedo. Mas faz parte, faz parte do trabalho. Isso aqui, por enquanto, vai ficar reservado. Deixa ele aqui. Para fazer o nosso móvel, nós vamos precisar de quatro madeirinhas mais grossas, no tamanho de 58 centímetros de altura. Quatro mais finas, também no tamanho de 58 centímetros. E duas mais finas, também no tamanho de 50, essa de 55 centímetros. Por que que a menor, ah, essa daqui é mais fina, precisa ser do tamanho dele, ó. De uma largura a outra. Então, se o seu caixotinho aí for menor, você corte essa daqui do tamanho dele. Agora, Ana, vamos caçar a nossa furadeira e, ó, tchim, tchim, tchim. Já tá ali. Nós vamos parafusar isso aqui e eu já mostro pra vocês como que fizemos a montagem dele. Agora é hora de cortar os nossos retalhos de madeira. Tem bastante retalhos que a gente pegou lá na caçamba, né, Ana? Adora aquela caçamba. Do nosso vizinho e alguns que a gente acha na rua também, que a gente sai catando fogo. Então, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar de madeiras de 33 centímetros por 58 de altura. Então, eu vou cortar aqui, ó, 33 por 58. Como são dois móveis, eu vou precisar de quatro, quatro por 33 e 58 de altura. E, como nós temos dois pallets, eu vou precisar de quatro. Vai ser o dobro, né? De 33 por 58. Então, vamos lá, já comprei aqui, ó. Gente, vocês não tem ideia que ela tá, assim, ó, apaixonada, peça tico-tico. Só vê ela serrana agora aqui. Só vê essa serrana. E tem isso aqui que a gente trocou aqui do estúdio também, né? Já pegou? É igual, eu vou usar também. Porque eu vou precisar de uma madeira um pouquinho maior pra fazer a parte superior do nosso móvel. Então, eu vou usar esses detalhes aqui, tentar pegar umas sobras, fazer umas emendas. E já mostro pra vocês como que vai ficar. Põe, pega um tico-tico firme, ó. Cortamos as madeiras. Pessoal, eu não tinha madeira do mesmo tamanho aqui suficiente, então eu peguei dois retalhos pra emendar, pra ficar uma lateral. Já mostro pra vocês como vai ficar e como não tem problema. A ideia é basicamente essa. Nós vamos pegar aqui, ó, duas madeiras, que estamos cortadas aqui, de 58 centímetros por 33, vamos colocar nas duas laterais. E a outra, a menorzinha, nós vamos colocar em cima. Então, ela vai fazer isso. Certo, Ana? Entendeu. E no meio, nós vamos colocar o caixote, todas parafusadas. Vou montar e mostro pra vocês. Então, bora. E cadê? E olha só, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que a gente fez de retalho, tá vendo? Eu não tinha madeira toda, então eu usei dois retalhos e fiz uma emenda no meio. Sim. Neste caso, não vai ter problema, porque nós vamos passar as fitas. Então, eu vou corrigir essas ondulações, que na verdade não tem que a gente bater o bastante, ó. Então, qualquer imperfeição vai sumir, né? Vai sumir. E a ideia é mais ou menos essa. Pena que não dá lá em casa, já tem dor. O outro, ó. Nossa, que bonito. Sobrou um pedacinho que já tá medida aqui, ó. Só vou cortar. Próximo passo agora é passar a fita e pintar. Aí vai mostrar com a fita e pintado. Então tá. Então bora, tem muito trabalho. Todos estão bem parafusados, ó. Tudo muito firme. Eu já até sentei em cima, por sinal. Sem querer pra ajudar meu pai a cortar. Ó, aí a gente vai vir com a fita aqui, pessoal. E fazer os remendos, assim, ó. Que fita é essa, Naya? É aquela fita de esparadrapa, eu esqueci o nome dela. A fitinha também, ela é opcional. Se você quiser passar a fita, não é uma obrigatoriedade. Mas como que eu quero que fique mais perfeito, eu vou colocando a fita assim, ó, pra ela ficar... Correta, né? Isso. Porque aí não fica nada pra fora. Nenhum parafuso saltado. Depois de passar as fitas, pessoal, eu vou passar tudo e já volto com ele pintado pra vocês verem. Já passei a fita aqui, já escondemos os parafusos e dei uma primeira mão de tinta do parte interna. Olha aqui, ó. Agora nós vamos pra parte do envelopamento. Eu escolhi esse papel de parede aqui, ó. Esse papel de madeira, na verdade. Papel pra envelopar. Ele vem cinco metros e eu paguei trinta e três reais. Barato, hein? Vai dar pros dois e ainda vai sobrar. Então, vamos lá que tem coisa pra fazer. Terminamos de pintar e eu já aproveitei pra envelopá-lo todo aqui com esse papelzinho, pessoal, que eu mostrei pra vocês, que ele simboliza, ele lembra aqui uma madeira. E esse foi o resultado. Nós cobrimos os parafusos, olha como ficou. Tudo aqui reaproveitado com coisa que nós achamos no lixo, né? Na reciclagem, pessoal, pegamos algumas madeiras ali na madeireira que temos aqui na esquina. Agora é só acompanhar a entrega pro dono. Será que ele vai gostar? Ah, se ele não gostar, já tem o meu endereço, viu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau. Bye, bye. É muito grande, ó. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo.